No Pergunte ao AAA de hoje, eu respondo primeiro a pergunta do Douglas Oliveira. A pergunta dele é a seguinte, gostaria de saber uma direção para saber os passos de fazer uma gestão para ser mais competitivo. Douglas, obrigado pela mensagem, eu sei que você já me assistiu algumas vezes ao vivo, então obrigado por ter participado de vários eventos, assinar o AAA e mandar essa pergunta. Eu listei basicamente cinco pontos, Douglas, para uma gestão mais competitiva. Primeiro, é impossível deixar apartado uma boa gestão de bons indicadores, então é fundamental você medir as coisas o tempo todo, senão você vai ver que tanto na má gestão quanto no conflito de pessoas, você vai ver as pessoas o tempo inteiro falando, eu acho. Então nós temos que estar baseados em números para tomar decisões com mais ciência do que está acontecendo. Então indicadores é um ponto absolutamente fundamental para que você tenha uma gestão mais competitiva. Isso me leva ao segundo ponto que é usar tecnologia, então apurar indicadores não pode ser um processo dolorido, não pode ser uma coisa que tome muito tempo de muitas pessoas. Eu já vi vários estudos de grandes empresas que mediam milhares de coisas e no final 70% dos dados não eram avaliados por ninguém. Então primeiro, pedir mais não é pedir melhor, saber eleger os dados com sabedoria que realmente são os drives de crescimento do negócio é uma coisa fundamental. E segundo, automatizar os processos de coleta de dados. Porque eu sempre falo disso, do ROI da tecnologia. A partir da hora que você automatiza uma coisa, você não vai se preocupar com aquilo, até que você não tenha uma ideia de como melhorar aquilo. Ou seja, é esforço que deixa de ser feito. É feito uma vez só, mas depois você tem um ROI bastante grande de ter automação nesse sentido. Então tecnologia que suporte a tomada de decisão é algo que se paga muito rapidamente. Só que infelizmente muitos empresários não conseguem ver isso. Porque nós conseguimos ver isso do aspecto comercial. Agora, aquilo que nós deixamos de ganhar por eficiência é algo que ainda é difícil de ser medido. Terceiro ponto eu coloco. Se você quer ser mais competitivo, você tem que explorar o cenário competitivo. Ou seja, entender o tempo inteiro o que os competidores estão falando. Sair daquele cenário de uma avestruz que baixa a cabeça e sai simplesmente fazendo esforço. Então quando nós falamos de cenário competitivo, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui no AAA. Com inovação e tecnologia. O Pedro da ACE, que nós acabamos de entrevistar com o lançamento do seu livro, ele tem uma metáfora muito interessante que ele fala. Por vezes os empresários ficam focados no seu tabuleiro de competição e não avaliam a mesa no qual esse tabuleiro está postado. Então o que quer dizer? Novas tecnologias, metodologias emergentes têm que ser avaliadas o tempo todo. O mercado não fica estático do jeito como nós conhecemos. E aí, simplesmente fazer um planejamento anual não é mais suficiente. Então avaliar o estágio de maturidade das tecnologias emergentes é uma coisa fundamental e a movimentação dos competidores. Quarto passo, é algo que parece quase um chavão, mas é absolutamente fundamental, é saber com que pessoas você tem para contar no time. Então as empresas mais competitivas que eu conheço, todas elas têm times muito acima da média. Então esse é outro ROI que por vezes as pessoas não dão atenção. Pessoas não são definitivamente custos. Quando você tem pessoas incríveis, elas se pagam e geram crescimento para o negócio que é uma coisa incrível. Então não tem como competir bem tendo pessoas mais ou menos. Tem que formar um time de elite para poder ter performance de elite. E aí isso supera em larga escala as outras empresas. O que me leva ao último ponto que é foco total no cliente. Também é outra coisa que parece um chavão, mas pessoas com bons indicadores, com boa tecnologia, pessoas bem capacitadas e focadas nas transformações de comportamento dos clientes, essas empresas são imbatíveis. Então eu listei rapidamente aqui cinco elementos. Espero que te ajude a refletir aí no mercado da segurança eletrônica, das portarias, como é que isso pode ser aplicado. Obrigado. 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 Obrigado.